Mãe, tá na hora de levantar, tá na hora de levantar, bom dia, bom dia, meu beijo, te lembro, bom dia, é com muita alegria que eu venho avisar hoje que vai ter vlog, isso, vai ter vlog, fala, vai ter vlog, eu não sei como que vai ficar, porque eu nunca gravei vlog, então, antes de começar o vídeo, já dá um like aí pra mim, tá, pra me incentivar fazer mais vlogs, porque vocês pedem bastante vlogs, hoje é domingo, pede, hoje é domingo, então não vai ser um vlog de rotina, porque a gente não fica em casa dia de domingo, e a gente vai, na onde hoje? No? No meu garganta. É, no seu amigo. Tá doendo minha garganta. O que que tem que fazer? Tomar remédio. Que remédio? Remédio de pirona. De pirona? Você, você gosta? É ruim, né? Aham. O Ju não tá aqui agora, ele foi no paintball, e enquanto ele não chega, o Miguel vai tomar o leitinho dele, e eu vou dar uma organizadinha aqui na casa, rapidinho, porque hoje a gente vai almoçar na casa dos nossos amigos. Quem é o gostoso da minha vida? Ah, quem é o gostoso da minha vida? Precisa demais, filho. Deixa eu ver. Não tá pronto. Não? Uhum. Então mexe agora. Ah, agora tá pronto, hein? Tá? Uhum. Deixa a mamãe pôr lá na pia. O que que você vai fazer agora? Tomar. Tomar? Tá delícia? Uhum. O café da manhã é a única refeição que o Miguel não faz na mesa, porque ele assiste o desenho dele, e quando eu era criança, eu lembro, tomava café, já levava a minha coberta pro sofá e assistia os desenhos, e eu lembro disso, eu sinto muita falta, e ele gosta de assistir desenho, e eu sei que ele vai sentir muita falta disso, então eu vou deixar essa lembrança gostosa que é de ser criança e assistir desenho, tomando o leitinho. Acabou? Já? Uau! Onde que coloca? Então leva lá. Gente, acho que dia de limpeza é fácil, não é mole não, olha lá, ó. Arroz com um short meu, que é pra dar aquele climinho de limpeza. Vamos lá, ela penteando a cabela. Atrás também, sobe atrás. Vamos ver, deixa eu ajudar. Vamos aqui. Cheiro do que? Fala aí, cheiro do que? Cheiro do que? Cheiro do que? Papai? Papai? Escondei pra não fazer merchan. Papai? Eu acabei de receber o cartão aqui, eu e o papai já passando o caixa. E a coca, peixe frio. Eu vou comer a coca. Fofoquei. Fala, neném, você gosta? Hum, agora quem vai lá pra trás? Quer mais, filho? Olha. Aí, gente, aí, aí. E aí, dá um beijo no tio. Dá um beijo no tio. Salve, moleque. Espera. Fazendo um vlog. É. Bagulho. Olha essa Meg, gente. Essa aqui é a cachorra do Ronaldo. E esse aqui é o Scooby. Esse vira lá. Tem que em pézinho, Scooby, pra você sair no vídeo. Vai, Scooby. Em pézinho no vídeo. Patinha. Patinha. Vem. Patinha. 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 E aí, Lice, dá um salve. Fazendo vlog no bagulho. Ai, meu Deus. Um abraço. Meu beijinho. Deixa eu pegar minha carteira. Que é meu prato. Mentira que é o meu prato. Que o dela é tipo uma montanha de arroz. Você tá papando tudo? Tá? E você? Tá papando tudo? Olha os papadeiros que a titia vai se fez. Tá gostoso? Tá delícia, Miguel? Tá? Olha esse rocobolo aqui. Nossa, Ronaldo. Olha isso aí que exagero. É uma assustância. Olha o bolo que a Lice fez, gente. Enorme. Bolo do que, Lice? Cenoura. Bolo de cenoura. Ela disse que é bolo de cenoura. Dá pra ver aqui. É bolo de cenoura mesmo. O que você tá fazendo aí? Lavando o louço. Nossa, não chega tão perto assim. Sabe como que é, né? O que você tá fazendo? O que é grande vai ficar mais grande aí. Meu nariz? Vou colocar no meu nariz, irmão. A mais. A abertura de chocolate, hein, galera? O bolo pra vocês. Espera aí, Miguel. Espera aí, Miguel. Caramba. Ah, tá até salivando. Nossa, o cheiro tá bom, hein? Amiga. Nossa, olha o tamanho. É top da galáxia. Acho que nós tínhamos que abrir um negócio de bolo, né? Ia ser sucesso. Sucesso. Ô, Foto, dá pra vender? Dá. R$25,00. Nossa, o negócio cresceu tanto que o buraco ficou pequeno. Ó, você sempre joga na rua. A bimba. Deixa eu jogar também. Eu tô aparecendo a vião da Força Aérea. A bimba, a bimba. A bimba, a bimba. Quem está você? A bimba, a bimba, a bimba, a bimba. Não, espera. É bimba, a bimba, a bimba, a bimba, a bimba. Ó, tem bastante, gente, ó. Eles ostentam aqui, ó. É uma caixa de crechato. É, mais a caixa de crechato. Olha aqui. Tudo de cápsula. Viciado, café. Você vai parar de grudar. O que eu acertei, hein? Vai, Ronaldo. Você fez. Uuuuuu. Bora logo. Eu vou acertar a senhora. Vai ser na tua cara. Ai ele acerta bem com a coisinha da câmera mesmo. Nossa. Nossa! Deixa eu pôr essa aqui hoje. Aí atrás de negócio de Transformers, o Miguel comeu dois nantes no McDonald's, ó. É. Eu sou o Batman. Porque é o Amai... Eu sou o Batman. O Amai do Ronaldo. Para de gravar isso. O Amai do Ronaldo pagou porque a gente tava atrás de Transformers. Ela foi também? Não. Ela pagou aqui porque a gente pensou que a gente tinha Transformers. Aí, vou reclamar aqui, ó. É, vai. Coloca o close. Pode marcar. McDonald's. Churtonzinho. Que fica ali naquela avenidinha ali. Pois é. Vamos lá atrás do... Vai, Pikachu. Lá do bicho lá. Transformers. Chega lá. Tem negócio disso aqui, ó. Vai, Pikachu. O que é isso aqui? Eu nem sei que nome que é esse, né? Cabelada. O que é isso? Não sei o que que é isso. Só sei que a gente foi em Ribeirão. Chegamos lá no Ribeirão Shopping, tá? Portanto, tá tendo uma exposição lá. Muito legal. Mas o que é isso aí? Nós já tiramos o form. Nós também não tinha Transformers do McDonald's, mas eles passam na televisão. O que? Tudo, tudo, tudo. Sim. O que é isso? Tem o dos meninos do ano retratado. O ano retratado. Não, era de filmes dos meninos. O ano já está acabando. Burger King! Burger King! Burger King está ainda faz um ano aqui. Não está. Aquilo é do Rabiris. Comedor, escomedor. Puts. Joga, será que é o Jogo? O que está passando com o boy, Patinha? Alô, é a pipa boy. Alô, é a de peão. E vou estar de rodem. Oi, eu vou jogar ele por cima. Oi, eu tenho que pular o papagaio. Porque ele estava no aula. Tchau! Tchau, Jink e Wink. De novo, de novo. Tchau! Estou aqui na casa dos meus pais, cheguei. Esse é meu pai, meu velho. Dá oi, pai. Oi! Você vai aparecer no YouTube. Cadê a vovó? Daqui é a minha mãe. A minha velhinha, né, mãe? É isso. Meu tudo. Dá oi. Oi! Tchau, gente. Estou indo trabalhar. Até uma hora da manhã agora. Nossa, você vai vir me buscar. É, na hora de ir. Dá uma noite, papai. Amo vocês. Tá gostoso aí? Eu sou uma feiosa aqui, ó. É minha irmã. Só come. É magra de ruim. Eu tô indo no embalo. Já se passaram duas horas da última vez que eu apareci, ó. Esse daqui é o Pedro, tá vendo? Não! Esse daqui é meu cunhado. Tá vendo? Não! Feioso. Tá na hora de jantar agora. E a... Essa aqui é a minha irmã feiosa. Vira pra cá. É a minha irmã feiosa. O que a mãe fez de janta, mãe? É estranho. Talking. Vira aqui. O que a mãe fez de janta? Arroz, feijão, filé de frango e couve refogado. Salada de pepino e tomate. Você já tá papando, filho? Já? Tá papando tudo? Tá bom. Eu acho que o Evo aqui. Tá com bigode de café. Tá cansado? Tá, né? Você tá com soninho também, né? Chegando cá, a gente vai tomar... Café. Banho. Banho. Bom, gente... Chegamos. Chegamos, mas... Eu tô indo trabalhar. De novo. Até daqui a pouco. Até. Dá um beijinho no papai. Não, gente. Ele tá chotinho. Ele tá com soninho. Ele quer tomar banho. Não é, filho? É. É. Não é? Papai te ama muito, tá? Tchau. Tchau, meu amor. Aê. Tá quentinho, filho? Tá enjoadinho, né? Olha o que ele faz. Ele vai ali pegar a água que fica pingando. Vai encher o potinho. Vai pro banho que tá frio. Vai pro banho que tá frio. Mamãe vai entrar aí com você pra tomar banho, tá bom? Tá. Frio aqui. Tá frio, filho? Olha, eu tô me doido, pessoal. Olha, tá frio. Tá frio. Eu tô me doido. Gente, agora são 10h30 em ponto. O Miguel dormiu. Nossa, ele tava enjoadinho, que ele tava com sono. Ele tá tão, mas tão chatinho. Gente, já tomou banho? Já coloquei ali pra dormir. Agora eu tô aqui no sofá quietinha. Com o meu cometor. E eu tô assistindo o Silvio Santos. Gente, sabe o que eu gosto de assistir o Silvio Santos no domingo? Nossa, eu acho que é tão legal. Não sei se é porque eu lembro a minha infância. Porque os meus pais assistiam sempre o Silvio Santos. Então, pra mim, Silvio Santos, domingo, assim, tem cara de Silvio Santos. Aí eu gosto de assistir o Silvio Santos. Aí, depois que eu assisto o Silvio Santos, aí sim eu assisto minhas séries. Mas só que eu tenho que assistir o Silvio Santos. Acho que vou arrumar minha unha agora também, aproveitar e arrumar minha unha. Pintei minha unha. Mas não sei, não, essa cor. Não me agradou essa cor, não. E uma mão parece que tá diferente da outra. Na luz, assim, até que tá bonitinha, assim. Mas não é essa cor que tá. Ó, o esmalte é roxo e a unha ficou rosa. Tipo, ficou muito diferente. E pra cobrir a unha, pra não ficar transparente, eu tive que passar três mãos em cada... Em cada mão, tive que passar três vezes. Olha aqui. Eu vou limpando, passando o palito e vou passando aqui, ó, na mão. Que mais faz isso? Gente, o Miguel acordou, eu fiquei mais de uma hora tentando fazer ele voltar a dormir. Toda vez que ele relaxava, tava quase dormindo, ele via que tava dormindo, ele voltava a chorar. E chorava, assim, de solucar, de dar dó mesmo. Então, ele dormiu agora. Espero que ele relaxe agora, espero que ele volte a dormir. Que ele não acorda mais pra ele descansar. E amanhã ele acordar melhor. E ficaram mais longe de vocês, não sabe o que é possível. E ninguém abriu essas coisas. E aí, pessoal. Uma e meia da manhã, que é o horário que eu cheguei. Agora a gente vai descansar, né? Porque... Mostra o chocolate quente. É... Vou ter chocolate quente pra gente. Chocolate quente pra gente. Eu terminei a assistir a série. Agora ela tá assistindo... Cospe Girls. E eu fico jogando do lado dela, enquanto ela assiste. Porque a nossa série acabou. Porque a série que nós assistimos acabou também. Todas elas. Todas elas. E a gente vai parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Muito grande. E a gente já tá cansado. E vamos dormir também depois do chocolate quente. É. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. E se vocês gostaram de vlog, comentem aqui embaixo, né? Porque a gente faz... A gente gravou mais. Não sei como que ficou, porque a gente nunca gravou mais. Amo gravar a minha vida. Adoro. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.